Música Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz Que eu vou brincar Somos barujatadinha Somos balançar Trever terra Pra mostrar O seu fim de mundo Festival e Tintuba Somos top igual O seu fim de tuar É o Tintuba Parujatadinha Ele nos do perros do mar As cadência tuas revolucionas Esses são a folia Que eu vou brincar Somos barujatadinha É o Tintuba Vamos balançar Trever terra Pra mostrar O elo que te pula o peixe Pela ilha da energia É o suíbe do repique Venha no compasso da bombinha Pressão do tambor Sacote o local Sacote, sacote, sacote Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos na показывe Vamos na mesa de guerra O resto do mar Léo Vamos na mesa de guerra É o seu fim de tuar No mesmo tempo É o seu fim de rela über Tá gostando aí da hidrelha? Não É o fim de parceredas